Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Maranhão, município de Formosa da Serra Negra. Área total 1.500 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 600 hectares em pastagens, formadas com divisões de pastos. E 400 hectares com licença ambiental para limpeza da área. Área de aproveitamento para agricultura 600 hectares, altitude 380 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 25 a 35%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa e terra preta nas partes mais baixas. Recursos hídricos, riquíssima em água, nascentes e rio perene. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Logística, 40 km da cidade, sendo 20 km em estrada cascalhada de excelente acesso. Benfeitorias, casa-sede, energia elétrica, curral com balança, secas em todo o perímetro da fazenda e poço artesiano. Documentação, documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 10 mil reais. Preço total, 15 bilhões e 4 mil reais. Condições de pagamento, 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.